Olá pessoal, eu sou Thiago Cesar, médico oftalmologista especialista em cirurgia refrativa, cirurgia laser aqui em Belo Horizonte. Eu trabalho na clínica Amplo Oftalmologia e hoje eu vim falar com vocês sobre o preço da cirurgia refrativa, se ela tem a ver com o grau. Então você tem 2 graus de miopia, 6 graus de miopia, é isso que coordena o preço, o orçamento da sua cirurgia refrativa? E a resposta é não, é não e sim ao mesmo tempo. O que é isso, doutor Thiago? O senhor está ficando doido? Não, não é isso, é porque assim, a gente tem vários tipos de técnica para a realização da cirurgia refrativa e determinados graus exigem determinadas técnicas. Alguns graus podem fazer várias técnicas, alguns graus tem que ser exclusivamente aquela técnica. E até dentro da própria técnica a gente tem diferenças de tratamento. Então a gente realmente individualiza com a questão do grau, mas também com a espessura corneana, com a situação do seu olho e com qual cirurgia que vai ser realizada no seu olho. A cirurgia refrativa é bem personalizada e acaba que o orçamento é variável de acordo com isso e não de acordo com o grau. Então se você tem um grau pequenininho, não fique apavorado se você tem um grau grande, porque isso daí pode ser que seu valor de cirurgia seja pequenininho. Mesmo a pessoa que tem o grau grande, mesmo a pessoa que tem o grau pequeno. São outros fatores que vão influenciar no orçamento da cirurgia refrativa. Aqui no canal tem uma série de vídeos falando sobre cirurgia refrativa, como que é o tempo de recuperação, sobre as diferentes técnicas para você que está aqui procurando essa informação e já quer chegar mais informado na sua consulta médica, na sua consulta com os nossos cirurgiões refrativos. Confira aqui numa playlist específica sobre cirurgia refrativa, escreve aqui no canal também, vai ser um prazer falar com você outras vezes sobre cirurgia refrativa e sobre a saúde dos seus olhos em geral. Espero revê-lo, espero revê-lo em breve no novo vídeo aqui no canal. Um abraço e até a próxima, pessoal! Um abraço e até a próxima!